O que Edmo é descarado é algo insofismavelmente necessário de uma resposta à altura. Essa gente não entende ainda, ou finge não entender, que o bicho vai pegar mais cedo ou mais tarde pela via judicial e policial. Este fato de receberem ajuda de custo e sonegarem, eu farei questão pessoalmente de conduzir isso aí. Eu vou mostrar a essa raça que eles não pensem que eles estão protegidos por deputados do PT e que eles sairão bem por conta disso, não. Crime é crime aqui no PT, no PCdoB, em qualquer parte dessa porra desse país. Ah, eu tenho as costas largas. As costas largas de quem as tinha levaram desembargadores e juízes, fascínoras, vagabundos, descarados, para a cadeia. Está terminando essa era em que juízes e desembargadores, vagabundos, descarados, que vendiam sentenças, ululavam pelo tribunal como se nada estivesse acontecendo e eles pudessem ser intocáveis. O ministro Og, está aí, Og Fernandes, está aí para mandar prender essa gente que vem de sentença, de um jeito ou de outro. E o que se espera e que se sabe que está se expurgando, é um tribunal sério, independente, sem viés político. Ninguém julga pela culpa artidária. A prova é que mesmo sabendo que Lula não é inocente, o rito processual não foi cumprido com dignidade, não foi cumprido com responsabilidade, fazendo com que o juiz se acabasse, entrasse no ostracismo e o Lula se despontasse. Então, terminou essa era de Costa Jardim, tem um Costa Jardim, qual é a pessoa séria que vai dar cobertura a vagabundo sonegador? Qual é o juiz sério, desembargador sério, que vai dar cobertura a vagabundo, que fralda, que dissimula, que desvia dinheiro, que rouba, que engana, que ilude, hein? Qual é o juiz que faz do dinheiro dos outros sua propriedade particular? Qual o juiz que ainda aceita isso? Então, não tem PT certo, não tem deputado do PT certo, que vá dar cobertura, aliando-se, aninhando-se, achando que vai se aninhar no Tribunal de Injustiça. A grande virtude da Operação Faroeste foi que os desembargadores entenderam que os maus, os ruins, os vagabundos descarados têm que ser defenestrados, tem que haver uma limpeza, uma limpeza moral dentro do tribunal. E isso está sendo feito. Os bons não vão tolerar os maus, os bons não vão aturar os maus, os bons não vão permitir que essa vagabundagem, essa vadiagem continue acontecendo. Entendeu? Então, senhores, se essa turma pensa que porque anda pelos corredores do tribunal e da Assembleia, vão sair impunes, estão enganados, crime é crime, no PT, no PCdoB, no PMDB, no PFL, no cacete A4, seja onde quer que seja. Entendeu? Não pensem os senhores que os senhores serão impunes, sairão impunes, não. Os senhores vão ter, na hora certa, o remédio certo para a dor de barriga que os senhores vão sentir. E...